Sábado, 7 de novembro, o povoado Feira da Vázia ficou pequeno para a multidão do Marconi 23, que se fez presente nas ruas, demonstrando o desejo de mudança em Sul Cupira do Norte. Confira os melhores momentos do maior arrastão da história do povoado Feira da Vázia. Sul Cupira, quer melhora, quer Marconi na prefeitura. Vota, vota, vota 23, vota 23, vota 23, vota 23. Eu também tô com Marconi, o campeão vai ser Marconi. Vem estremecendo o chão, vem estremecendo o chão, carrieta do Marconi, nunca vi igual essa não. Vem estremecendo o chão, estremecendo o chão, a carrieta do Marconi, eu nunca vi igual essa não. É isso aí, meu caraligo eleitor, para prefeito, vote Marconi 23. É dia 15 de novembro, é Marconi deles. Balança, meu povo, balança a multidão, é Marconi pra prefeito no dia da eleição. Balança, meu povo, balança a multidão, é Marconi pra prefeito no dia da eleição. Eu voto no Marconi com toda convicção, 23, tá na cabeça e Marconi no coração. Eu voto é no Marconi com toda convicção, 23, tá na cabeça e Marconi no coração. Vem estremecendo o chão, estremecendo o chão, a carrieta do Marconi, nunca vi igual essa não. Vem estremecendo o chão, vem estremecendo o chão, a carrieta do Marconi, eu nunca vi igual essa não. É isso aí meu caro amigo eleitor Eu só quero deixar aqui o meu abraço a toda a população da Vaz A todos os meus amigos, a minha família, povo de Sucupira Estamos presentes aqui, meu grande abraço Estou muito feliz com a presença de vocês Primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade E agradecer a todos vocês que estão aqui presentes Dando esse recado nessa eleição Para todos de Sucupira do Norte Meus amigos, difícil, é muito difícil Acho que pela primeira vez a gente faz um comício Com a multidão tão grande na Vaz Essa é a maior da história da Vaz, sem dúvida E vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo, meus amigos Um grande abraço, fiquem com Deus É 23, 23 Muito obrigado a todos meus amigos Um grande abraço E aí Legenda Adriana Zanotto